Então, nessa aula a gente vai conhecer mesmo a interface, a estrutura do Power BI, como que funciona, né? Então, a primeira coisa, a gente vai trabalhar muito na guia aqui em cima, que a gente já viu de exportar dados e atualizar, e na guia inserir também, a gente já tem algumas opções. Vou mostrar algumas opções básicas, que a gente não vai utilizar agora, mas que vai ser importante para você mais lá para frente, né? Então, aqui você encontra na direita todos os gráficos, né? O gráfico de barras, né? O de pizza, os de linha, os filtros, as tabelas, tudo que você encontra aqui. As suas bases de dados estão aqui no seu canto direito, no eCampus, né? Você pode ocultar e exibir. E aqui também são as bases de filtro. Mais para frente a gente vai fazer os filtros avançados, então você vai entender como que funciona. Então, essa é a estrutura, aqui são os dados e nas edições você vai conseguir fazer as edições pela guia de edição aqui também. Se você não tiver clicado em nada aqui ainda, não tiver nada, quando você clica fora, né? Ou clica em alguma coisa aqui no início, você vai ter a opção de editar a página de relatórios. Aqui você pode inserir as informações, né? Aqui é o nome, você pode editar também, dando duplo clique aqui e alterando o nome, né? Tipo, para resumo. E eu posso criar outra guia aqui no canto também. Ou eu posso duplicar essa página, né? Você já deve ter visto isso também. Você pode excluir, você pode renomear, duplicar por aqui. Ou na edição que a gente está fazendo aqui no campo da esquerda também, né? Então, a gente vai ter as opções de renomear na guia que você tiver ativa, né? Então, informações, renomear. A gente vai ter as configurações de tela, que é o tipo que você quer o alinhamento. A tela de fundo, se você quiser, em alguns dashboard, o pessoal costuma inserir uma foto, né? De tela de fundo e deixar mais transparente. Mais para frente vocês vão ver essas edições. Não preocupa por agora em deixar bonito. A gente vai... Eu vou mostrar mais as funcionalidades do que cada coisa funciona. E depois vai ter um módulo só para dashboard. A gente vai aprender todas as principais formatações, a inserir essas imagens de fundo, deixar sombras, desenho 3D. Então, pode ficar tranquilo que essas edições, a princípio, de cor, não se preocupe muito. O importante é a gente entender as funcionalidades e depois a gente faz as edições, ok? Então, aqui você pode inserir uma imagem, deixá-la transparente lá no fundo aqui, né? Papel de parede você pode inserir. Então, aqui você pode vir e ir criando aí as opções que você quer. Mais opções de formatações, você pode vir aqui alterando para você ver como que fica. É desse jeito que você vai aprender mais, né? E aqui em cima, na guia inserir, você vai ter várias opções. De adicionar mais visuais, de abrir documento, criar um novo visual, né? Uma nova página aqui. E aqui tem a caixa de texto. Então, futuramente você vai precisar de mostrar alguma coisa. Então, aqui você vai poder criar, escrever e editar, né? Então, você vai digitar aí a sua guia resumos, né? Eu vou, sei lá, de resumos de vendas. E você vai poder editar aqui. É bem intuitivo, é bem tranquilo, é igual o Word, o Excel, a gente olha aí. Você consegue mudar a fonte por aqui. A cor, negrito, centralizado ou não, isso aí. Não vou entrar muito a fundo, senão ela fica muito desgastante. Isso aqui já é tranquilo para vocês saberem. Então, mas é isso, as funcionalidades que você vai adicionando. E se você quiser excluir, você pode clicar nos três pontinhos e remover. Você pode adicionar também botões, né? Se você quiser adicionar setas, indicadores. Mais pra frente a gente vai usar essa seta de voltar, de ir, né? Então, eu vou clicando aqui. Ele já vai inserir para mim a configuração. Então, eu posso levar ela para onde que eu quiser aqui. Lembrando que sempre que quando você tiver clicado, né? Em algum item, ele vai destacar para você, deixar esse destaque aqui. E vai abrir as opções para você. No geral, né? E nas formatações de efeitos e cores ali. Então, no botões você vai poder ver as formas, né? Você pode vir aqui e alterar as formas. Alterar também aqui a forma que você quer que ele apareça. Descoração. Então, você vai editando e vai vendo como que vai ficando aí a edição que você faz, né? E nesse estilo aqui também, você pode vir e procurar cores. Como você quer que ele faça um enquadramento. E por aí vai. Então, você vai clicando aqui. E dá para você ver os efeitos, as cores e tudo. Vou excluir esse daqui também. Mas é para mostrar para vocês as principais funções. E depois a gente vai entrar no projeto na prática. Formas também. Você pode adicionar formas, né? Então, um exemplo. Ah, eu vou criar aqui uma fórmula aqui. Uma forma, né? Escrever algo dentro dela. Deixar algum resumo. Então, você pode mover. A mesma coisa. Você clicando nela, você pode alterar a cor aqui nas opções, né? Propriedade, efeito. Vai aparecer as mesmas coisas lá para você conseguir fazer essas alterações. Aqui aparece a opção de cor. Então, você pode vir aqui e alterar a cor que você quer. Você pode deixar ela mais transparente ou não, né? Se vai ter uma borda, se vai ter sombra, se vai ter brilho. Então, aqui são todas as opções que você pode escolher aí para editar a sua forma. Neste caso aqui, eu vou excluir também, né? A gente está só apresentando as principais, mas você vai poder escolher outras bem fórmulas aqui. Exemplo, linha. Se você quiser dividir o seu relatório, né? No meio, você pode vir e criar uma linha aqui. E alterar ela também com estilo, a grossura, né? A espessura que você quer que ela tenha, brilho, sombra, as mesmas edições vão ter em todas que você quiser colocar aqui, né? Então, você vai poder escolher a cor aqui também. É transparência. Isso é mais uma visão geral e ao decorrer do projeto a gente vai usando essas opções aí, né? Então, eu vou remover aqui também. Tem a opção imagem, se você quiser inserir um logotipo da sua empresa ou do trabalho que você estiver fazendo, quiser inserir alguma imagem aí, né? Se estiver falando de vendas, se quiser inserir algo relacionado a vendas aí como imagem, você pode clicar aqui que ele vai subir a imagem e alterar para você aqui também. E as guias aqui, vocês já mexeram, né? Você já sabe que aqui é o relatório onde vai estar todos os nossos gráficos e tabelas. Nessa parte aqui vai aparecer a nossa tabela, os nossos dados também, né? Dá para você alterar por aqui. Você pode editar parecido lá com o Power Query, né? Então, você pode vir e ter algumas edições simples aqui. Você pode alterar o formato, né? Por exemplo, aqui eu quero, não quero por moeda não, eu quero que seja geral, vai aparecer o número, eu quero o texto. Então, aqui dá para você editar. E na base aqui de modelo vai ter a sua base de dados, né? Você pode visualizar ela aqui, as suas colunas. E aqui você vai poder ocultar e mais para frente a gente vai aprender a fazer relacionamentos de dados aí. Então, a gente vai trabalhar mais na guia relatórios agora, né? Aqui a gente vai fazer o projeto prático e a gente vai trabalhar mais nos campos aqui da direita, que seriam as visualizações e os nossos campos aqui, que a gente vai inserir categorias e valores aí no nosso projeto do Power BI. Então, aqui vai. Então, aqui vai. Então, aqui vai. Então, aqui vai. Então, aqui vai.